MUNDO CURIOSO Trump associou o movimento revoltoso nos Estados Unidos ao movimento antifa, chamando-o de organização terrorista. Decentralizado, sem sede, sem uma liderança que se apresente ao público, o movimento antifascista se situa no espectro mais à esquerda da política, unindo alas de socialistas, anarquistas, comunistas ou simplesmente anticapitalistas. O que os une é a luta contra a direita fascista, como bem explicou a TV Al Jazeera em uma matéria recém-publicada. Indevidamente e por uso político do governo Trump, muitos dos atos violentos de saques e depredações foram associados indistintamente ao antifa. Afinal, a antifa instiga a violência? O procurador-geral dos Estados Unidos, William Barr, e o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmam que sim e o chamam de terroristas domésticos e colocaram o FBI para investigá-los. Porém, Scott the Crown, de um movimento anarquista, explica que não, e que se trata de um forte movimento popular de insatisfação generalizada. Como se trata de um movimento amplo, de várias tendências, como defesa do feminismo, defesa dos povos indígenas, defesa das causas ambientais, defesa dos direitos dos animais, defesa dos direitos humanos, defesa dos direitos civis, mas com um propósito que os une à oposição à extrema-direita radical, que inclui os supremacistas brancos e também fascistas. Movimentos antifascistas já existiam nos Estados Unidos, Alemanha e Itália desde antes da Segunda Guerra Mundial, e se espalharam pelo mundo anos depois. Porém, foi nos Estados Unidos em 2007 que um grupo passou a utilizar Antifa para definir o movimento antifascista. O primeiro grupo identificado como Antifa foi o alemão Antifascistische Aktion, em 1932, que então contava com o apoio do Partido Comunista Alemão. Sem financiadores ou líderes populares, e sem pretensões políticas, esses movimentos têm ações distintas, podendo resultar em ações violentas em algumas situações, o que acarreta a confusão do Antifa com os Black Blocks. O que diferencia os Black Blocks dos Antifa é que os primeiros desacreditam nas estruturas estatais e no próprio Estado, e partem para a ação direta, muitas vezes empregando violência. Com a chegada da extrema-direita ao poder nos Estados Unidos em 2016, as atividades antifascistas cresceram por lá e se tornaram visíveis ao grande público em 2017, quando confrontaram os supremacistas brancos na Virgínia. A maioria de seus integrantes prega ações não violentas de não enfrentamento. Porém, tratando-se de movimentos sem comando uno, muitas vezes alguns integrantes podem partir para o confronto e enfrentamento. O FBI investiga a Antifa desde 2016, mas autoridades policiais estadunidenses afirmam que grupos supremacistas brancos são responsáveis por grande parte da violência que se vê hoje nos protestos. Já os ativistas dizem que os movimentos civis sempre foram alvo de preocupação de governos autoritários, e juristas afirmam que não se pode designar um movimento interno como organização terrorista, sob pena de se afrontar a primeira emenda à Constituição dos Estados Unidos, que desde 1791 impede a violação a direitos fundamentais, como da liberdade de expressão, de imprensa e de livre associação pacífica. Segundo os advogados, quando o governo federal diz que o movimento é um grupo organizado e violento, visa justamente permitir uma brecha para violar e afrontar a primeira emenda que defende a livre manifestação e associação. Mundo Curioso